E sobre notícias veiculadas a respeito de um suposto financiamento ambiental para a Amazônia, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota explicando que já existem vários instrumentos no âmbito da ONU para financiar atividades de redução do desmatamento e de reflorestamento. O texto diz ainda que na situação atual, falta clareza sobre o nível de compromisso dos países desenvolvidos sobre esse assunto.